Também foi na manhã dessa sexta-feira que um morador de Reduto ficou gravemente ferido em um acidente na BR-262 entre Manhoaçu e Reduto. Trata-se de uma batida entre um carro e um caminhão. Olha lá! Não, nós estamos falando de gravemente ferido, né? Porque, pela imagem, foi um milagre. Não, nasceu de novo, concordo, diretor. O Lucas Alves é que tem detalhes, foi lá na BR-262. Ó, Lucas, boa tarde pra você, a informação. Ei, Nico, boa tarde pra você, pra quem nos acompanha no Balanço Geral, agora na BR-262. Nico, os acidentes não param aí, a gente está sempre noticiando aqui no Balanço Geral. E esses anúncios servem pra toda a população, motoristas, condutores, todos os atores do trânsito redobrarem a atenção, né? Ao ciclista, todos. Esse acidente foi uma colisão de frente, que é uma das colisões mais perigosas, né? Segundo os órgãos de trânsito, que é a batida de frente, né? Que soma a velocidade do carro mais a velocidade do caminhão. De acordo com as primeiras informações, o motorista do carro, ele seguia a cidade de Manhoaçu. O acidente foi ali na chegada de Reduto. Ele perdeu o controle da direção e invadiu a contramão, segundo informações, e ali teria batido de frente com o caminhão, que estava carregando café a granel. O caminhão acabou, né, pela velocidade, arrastando o carro por alguns metros e depois foi ali este acidente, né? O que chama a atenção também é o rápido atendimento, né? Um cabo do corpo de bombeiros passava no local em direção ao trabalho e viu o acidente e prestou os primeiros socorros. Se trata do cabo Paulo Gomes. Ele, inclusive, gravou um vídeo falando sobre esse socorro que ele prestou, que nós vamos ouvir agora. Chegando no local ali, adentrei dentro do carro, fiz a imobilização da cabeça da vítima. A princípio, a vítima está com sinal de PCE, com fratura no membro inferior direito. Foi feita a imobilização da vítima dentro do carro, com o uso da prancha. E logo após a chegada do SAMU também, a médica fez a avaliação dela. Conseguimos tirar a vítima de dentro do carro e repassamos para o SAMU, onde foi feita a estabilidade da vítima no local. E logo após fez o transporte para o Hospital César Leite. Olha, Nica, a gente sabe dos índices de que pessoas que às vezes não recebem socorro com mais agilidade, ou até o socorro é mal prestado, e ali a participação do cabo do Corpo de Bombeiros com certeza fez a diferença na vida da vítima que passou por esse acidente. Como ele disse, a vítima foi socorrida e levada pelo SAMU ao Hospital César Leite. Eu volto com você, Nica. É, obrigado, viu, Lucas. A imagem é impactante, né, Lucas? É chocante, né? É assim, é pavorosa, né, porque pela posição que fica o veículo, o veículo menor, colidindo contra o caminhão, a gente vê que é bem na posição ali da perna, né, joelho, aonde está ali, ó, aquilo, o motor vai empurrando o motorista lá para o fundo, ó, vai lá. E os motores hoje são programados já para soltarem, né? Aconteceu aquela colisão ali, já solta para o que o impacto, a intensidade do impacto não seja, então, reproduzida na massa corpórea de quem conduz ou dos demais que estão ali dentro do veículo, né? Gostou, Lamone? Massa corpórea? É essa veio aqui do nada. Obrigado, viu, Lucas.